O Ethereum 2.0 foi pensado para aumentar a descentralização da rede. Como é muito mais fácil rodar um nó de validação agora, isso faz com que mais pessoas possam participar do processo de validação das informações. Mas até agora apenas duas plataformas já validaram 40% dos blocos. E isso pode não ser tão bom, né? Será que agora o tiro vai sair pela culatra? Bom, fica comigo para entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário, que isso me ajuda bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a mudança de prova de trabalho para a prova de participação foi estruturada pelos desenvolvedores como uma maneira de derrotar a centralização na segunda maior rede blockchain, tornando mais difícil para entidades individuais adulterar o livro Razão Eterna. Mas os primeiros sinais de consolidação da rede levantaram preocupações de que essas esperanças podem não se concretizar. Dos últimos mil blocos, 420 foram construídos apenas por Lidl e Coinbase. E juntas, as plataformas somam 42% das Ethers em stake. Chris Terry, executivo da SmartFi, disse que isso é muito perigoso, já que as exchanges estão mais sujeitas ao controle governamental. Se as exchanges têm uma grande participação na rede, o caldo começa a engrossar, né? Você tá começando a me entender. E essa quantidade de Ethereum precisa ser diluída o quanto antes. Em seu tópico, ele mencionou que apenas 7 jogadores possuem mais de 2 terços da participação na rede de prova de participação da Ethereum, a principal medida de poder da rede sobre um novo sistema livre de mineradores. Alido, uma espécie de coletivo de staking liderado pela comunidade e a Coinbase, a terceira maior exchange de criptomoedas do mundo, possuem 27,5% e 14,5% da participação da rede, respectivamente. O novo sistema precisa que os validadores apostem em 32 Ethers com a plataforma e assim é concedido a capacidade de escrever e confirmar transações no livro Ethereum. Além também de uma alta exigência de capital de 50 mil dólares, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Tudo isso junto com a dificuldade técnica de configurar um sistema de validação, significa que só algumas pessoas podem se tornar validadores por conta própria. Por isso, o Ether fluiu para os serviços oferecidos pela Coinbase, Lido e outros staking pools que permitem que os usuários se tornem validadores e ganhem recompensas por isso. E bom pessoal, todo esse dinheiro aí indo para tão poucos serviços gera preocupações, né? Imagina se uma única entidade controlar mais de 66% do Ether da rede. Com toda certeza isso pode tornar mais difícil para outros escreverem transações no livro Razão do Ethereum. E é isso pessoal, comenta pra gente se você acha que essa situação é preocupante mesmo, se o Ethereum pode estar à beira da centralização, comenta que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais!